A vida de um santo é sempre difícil. E não é como algumas pessoas pensam, que tudo vai dando certo. Muitas coisas dão erradas. Vamos ver no dia de hoje qual era a perseverança de São João Bosco. Apesar das batalhas que ele enfrentava, ele não desanimava do seu postulado, não desistia. Ouçamos primeiro um gregoriano dedicado à Nossa Senhora no nosso programa Caminhando com os Santos para depois ouvirmos esse breve fato da história de São João Bosco. Salve, Mãter Misericórdia, Mãter Deia e Mãter Venia, Mãter Speia e Mãter Grazie, Mãter Plena Sancte Laticie, São João Bosco, apesar de todos os trabalhos, todas as ocupações, os meninos do oratório que ele tinha que cuidar, apesar de tudo isso, ele não desistia daquilo que Deus tinha convidado ele para fazer nesta terra. Ele perseverava, lutava com tudo que acontecia de errado no caminho. Mas vejam só, São João Bosco, olha um costume que ele tinha. Ele escrevia muitas cartas, respondia as cartas que ele recebia, depois ele mandava cartas para outras pessoas. E São João Bosco, ele dormia pouquíssimo, pouquíssimo. O que acontecia? Ele ficava até tarde da noite resolvendo, às vezes, os problemas das crianças, da casa, do oratório. E por fim, à noite, entre 10 da noite e meia-noite, é quando ele ficava respondendo as cartas, entre 10 e meia-noite. E o despertar lá no oratório de São João Bosco, em Turim, no Valdoco, no lado de Turim, era exatamente às 4 da manhã. E algumas pessoas diriam, como dizem hoje em dia, ó padre, só por Deus, né? Só por Deus mesmo que São João Bosco suportava tudo isso, porque não era fácil. Mas ele não desistiu, não desanimou. E apesar de ficar esticado, de ser duro, ele perseverou até o fim, nessa luta, dando o sangue dele, gota a gota, dia a dia, sorvendo o cálice amargo que Deus havia permitido que ele tivesse diante de si, mas não desistiu. Por isso nós vemos quantas almas conquistadas, quantos santos que ele conquistou para a ordem dele, e quanta maravilha para tudo que os salesianos já fizeram no mundo. Vamos pedir a São João Bosco que ele continue protegendo os salesianos, mas também não se esqueça de nós que somos devotos dele, que São João Bosco nos ajude a ter perseverança nas dificuldades, nas provas, nos trabalhos. Quando nós sentimos o cansaço físico, saibamos oferecer para Deus aquele nosso cansaço, mas perseverar em seu serviço até o fim. Servi-lo na terra e glorificá-lo na eternidade. É o que mais nós desejamos. Que Nossa Senhora proteja muitíssimo. Você sabe, hoje rezarei por você. Envio agora a minha bênção. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria! Amém. 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 Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.